Salve, salve galerinha da família Itabonacite, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo top aqui pra vocês e domingo, domingo vocês já sabem, domingo é... Dessa vez não, dessa vez não é grau, vai ter, mas é amanhã pra vocês Porque de costume a gente grava no domingo e posta doming grau na segunda pra vocês, né? Mas dessa vez doming grau vai sair na terça porque hoje, que vocês estão vendo esse vídeo na segunda O que vai acontecer? Como vocês estão vendo na turbinê aí, vocês vão ver agora a meia meia mais bonita do Brasil Por que a mais bonita do Brasil? Porque tomou posto, meu filho Falei o que quando eu peguei ela, que ia deixar ela a mais top, porque não ia ter jeito Sai de Lucas Motovlog, sai quem tem meia meia aí, porque tomamos o posto da meia meia mais bonita do Brasil Pode falar o que quiser, vocês vão ver agora que eu não estou mentindo Vocês vão conhecer a nova cor, que vocês já estão vendo na turbinê, que eu fiquei enrolando a semana toda E mostrar ela pra vocês A meia meia mais bonita do Brasil E então família, chegou a hora tão esperada por vocês Já deixei vocês curiosos demais A nova cor da meia meia vocês vão saber agora Sem mais delongas, ela está atrás de mim Ó, não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada, né? Mas agora, vou revelar pra vocês qual é a nova cor dela Vem comigo E bora lá Vem comigo Vem comigo Vem comigo Se inscreva no canal. 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 E aí